A Sistema, refrigeração doméstica e comercial, câmara fria e climatizadores. Chame no WhatsApp. Nesta manhã de quinta-feira estivemos aqui no CRAS da cidade de Querência, onde falamos com a Thais, coordenadora aqui do CRAS, onde ela fala que está de volta a todos os programas e também que atende a mais de 600 famílias aqui na cidade de Querência e também na zona rural. Nós estamos com os atendimentos individuais aqui no CRAS, não parou em nenhum momento. Apenas esse mês nós estamos com atendimento reduzido das 7h às 13h, conforme a Prefeitura Municipal, mas a partir do mês de fevereiro já retomamos o horário normal, 7h30, 11h30, 1h30 às 17h30. E os grupos com as crianças, os idosos, já retornam também agora nesse próximo mês de fevereiro. Nós estamos em fase de planejamento com a equipe, assistente social, psicóloga, a orientadora social, que fica à frente das crianças. E retomamos também com a zona rural, esse próximo dia 6, já queremos retomar junto com as atividades escolares. O programa Criança Feliz continua com as visitas, hoje em Querência nós atendemos 100 famílias, participa do Criança Feliz. E os atendimentos individuais continuam aí a todo vapor. Vocês atendem todos os grupos? Isso, nós temos o grupo de crianças de 0 a 3 anos, que é atendido pelo Criança Feliz através de visitações. Hoje nós temos 3 visitadoras e uma coordenadora no programa, onde faz visitas semanais e acompanha toda essa evolução, coordenação motor e o vínculo familiar. Aqui no Cras nós temos crianças de 6 a 10 anos, que são trabalhadas na segunda-feira, de manhã e à tarde. Crianças de 10 a 15 anos. Temos também o grupo de idosos, que é o grupo da terceira idade, que acontece na assistência social, quinzenal, todas as sextas-feiras. E uma vez por mês a gente tem o jantar também de integração com eles. E todo o serviço fornecido aqui na cidade, parte dele também é estendido para a zona rural, onde a gente tem a equipe volante hoje do Crasco, um pós-pont psicólogo, um assistente social, e as orientadoras sociais que são a nossa base lá nos assentamentos. E lá também nós temos os grupos com as crianças, as mãezinhas, os idosos, que levado também o serviço, essa integração, fortalecimento de vínculos, atividades manuais, que vem retomando agora em fevereiro. Um trabalho prestado à sociedade de grande valer. Com certeza, o Crasco é a porta de entrada da família. Nós estamos aqui sempre de portas abertas para tirar qualquer dúvida, qualquer atendimento, temos uma equipe aqui preparada. E a cada dia a gente está procurando melhorar mais ainda. Temos a nossa base também, que é o Cadastro Único, onde é a porta de entrada dos serviços socioassistenciais. Vem aí o carro-chefe, sendo a transferência de renda, que é o Programa Auxílio Brasil. E entre outros, que é um cadastro amplo, onde a gente vem inserindo as famílias que têm perfis de baixa renda no município de Querência. Hoje nós temos um Cadastro Único de cerca de 3 mil famílias, onde 1.100 recebem o Auxílio Brasil. Então, assim, é um percentual bem elevado. E através de grupos, hoje o Crasco atende cerca de 600 famílias, tanto na zona urbana como rural. E você acompanhando nas imagens de Marcelo Henrique e Sassá Magalhães para o Balanço Geral.